E agora eu vou fazer um creme super delicioso, gostoso para tomar no café da manhã, no lanche. É um creme de manga com inhame e maracujá. Então eu tenho aqui o inhame cozido. Então eu vou colocar a manga. Cortar o inhame. Em cubinhos. E agora eu vou colocar o maracujá. Essa fruta que a gente pode chamar de nossa. Bem brasileira. Para mim está maravilhoso. E essa manga está bem doce, então não preciso colocar nenhum tipo de adoçante. Mas se você quiser, se a manga não tiver muito doce, você está acostumado com muito doce, você pode colocar a rapadura, um pouco de açúcar mascavo ou mel bom de boa procedência. Vou colocar, jogar o creme aqui. Vou enfeitar com algumas frutas, sementes, essas tigelas, esses cremes, quando estão enfeitados ficam muito bonitos. E eu vou usar aqui, então, um pouquinho de coco, coco seco. Vou colocar um pouquinho de nits, de cacau. Vou colocar umas frutas, amora. E eu tenho um ingrediente bem especial aqui, que é o pólen de abelha. Ele que é muito bom para o nosso sistema imunológico, fortalece o nosso sistema imunológico. Prontinho. E me conta o que você achou dessa receita, deixa aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai gostar também dessa receita. Deixa o seu like e não esqueça de se inscrever no canal.